Música Mas eu te amo, mas eu te amo, né? Mas eu te amo pra falar que é aqui Mas eu te amo, né? Mas eu te amo, né? Somichou! Eu vou mexer numa cansa e não vai Minha vozinha, eu vou com você, né? Minha vozinha, mas não tem nada mais doido em lugar Olha, meu amor já vem, toca o teu grato com a canção do teu bem E quando chega a canção da hora, minha vozinha vai vir no churé Minha família, meu irmão já vem, toca o teu grato com a canção do teu bem Eu esqueço do teu grato com a canção do teu grato com a canção do teu bem Minha vozinha, mas não tem nada mais doido em lugar Eu não sabia se eu vou me casar Mas eu tenho uma coisa que eu não quero Ah, mas eu quero que eu não quero te cumprir Pelo que eu não quero te cumprir Viva! Vamos ver uma forma